Essa atitude que eu vou te contar nesse vídeo aumenta muito as suas chances de conhecer uma mulher de valor. Quer saber qual é? Então vem comigo! Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e aqui neste canal eu te ajudo a ficar mais próximo de encontrar a sua mulher de valor. E nessa trajetória como mentora de homens, já tendo ouvido milhares de histórias e tendo visto alunos colhendo resultado com duas, três semanas aplicando o método que eu ensino para encontrar a mulher de valor, a mulher certa enquanto uns colhendo resultados com duas, três semanas outros demorando três, quatro meses. E eu fui ao longo desses anos percebendo que existia uma atitude, um diferencial uma característica que diferenciava esses dois grupos de homens. dos homens que chegavam ao ar mais rápido, daqueles que demoravam mais. E eu vou te revelar qual é essa diferença neste vídeo. Para você fazer parte do primeiro grupo de homens. Para você ter ao seu lado a mulher que você merece. Poder amar, ser amado, se sentir mais motivado para crescer e prosperar, ter um forte apoio em momentos difíceis, para enfrentar os momentos difíceis da vida, ter experiências deliciosas a dois, viagens, sexo, para você poder desfrutar de tudo isso com uma mulher que faça o seu coração cantar, que você a deseje e também seja desejado. Sim, porque embora hoje existam vários movimentos que tentam descredibilizar, diminuir a importância da família, se você está aqui é porque você acredita na família, porque você quer uma família, porque ter uma família é importante para você. E eu vou te ajudar nisso. Mas então, como chegar lá mais rápido? Bom, eu vou te contar a história do Rafael. O nome verdadeiro não é Rafael. Eu vou usar outros nomes para não expor ninguém. Mas o fato é que o Rafael é um desses homens que fez as coisas acontecerem rápido. O Rafael já estava há algum tempo solteiro, mas decidido que ele queria uma mulher de valor. Que ele queria a mulher certa para construir um futuro. Uma mulher feminina, virtuosa. E ele conheceu a Renata quando ela estava solteira há apenas 4 dias. A Renata tinha acabado de ficar solteira, saído de um relacionamento. O Rafael viu ela no Instagram, mandou uma mensagem e eles começaram a conversar. Depois trocaram o WhatsApp, foram percebendo afinidades. As coisas foram intensificando. Eles iniciaram um namoro e hoje estão casados. A Renata era uma mulher cheia de qualidades. Linda. E quando o Rafael viu essa mulher, que era atraente aos olhos dele. E depois ele foi percebendo que também era uma mulher feminina e virtuosa. Quando ele viu, ele não perdeu a oportunidade. Ele foi pró-ativo. Existe muita gente que fala que mulheres de valor ficam solteiras por pouquíssimo tempo. Que todas as mulheres de valor já estão comprometidas. Mas a verdade é que existem mulheres de valor ficando solteiras o tempo todo. E também outras, assim como homens de valor, iniciando relacionamento. O mundo é cíclico. As coisas vão mudando. Só que o que o Rafael fez? Ele aproveitou a oportunidade. Ele foi pró-ativo. Ele não perdeu aquela oportunidade. Se ele não tivesse mandado mensagem para a Renata aquele dia, talvez eles não estivessem em futuro juntos. Talvez ela tivesse conhecido uma pessoa uma semana depois. Talvez se ele tivesse postergado mais, ela teria conversado novamente com o ex. E eles tivessem resolvido pendências e reatado. Mas o Rafael era um aproveitador de oportunidades. E é lógico que essas oportunidades não é qualquer oportunidade de mulher. Não. São especialmente mulheres nos ambientes certos. E as mulheres certas também. O fato é que a maioria dos homens hoje em dia, e talvez seja o seu caso, vive em uma postura de esperador. Ai, vamos ver. Uma hora acontece. Deixa as coisas acontecerem. Que uma hora aparece. E às vezes aparece sim. Mas não é exatamente aquilo que você estava buscando. Não é uma mulher compatível com você. E aí você aceita aquilo, porque já faz tanto tempo que você está esperando, que você aceita aquilo que vem. Às vezes não é uma mulher nem que te respeita, nem feminina, nem virtuosa. Ou que nem é uma mulher que te atrai de fato. Por isso que a atitude que aumenta muito as suas chances de conhecer a sua mulher de valor, é ser proativo. Aproveitar as oportunidades. Só que claro, mais uma vez, nos ambientes certos, e se conectando com as mulheres certas. Mulheres que tenham maior probabilidade de serem mulheres de valor. Mas se a sua questão é que você está tendo dificuldade de ter receptividade das mulheres, delas ficarem abertas, interessadas e receptivas às suas abordagens, então você precisa também saber se comportar. Ter a postura de um homem de valor. Porque uma mulher de valor só se atrai por um homem de valor. Quando você tem a postura de um homem de valor, se comunica com esse homem, tem as atitudes desse homem, é inevitável que mulheres de valor se interessem por você. E se você deseja se tornar esse homem, e encontrar a sua mulher de valor, então te convido agora a entrar em um grupo especial, um grupo VIP de homens, que ficarão sabendo em primeira mão da novidade que está chegando. A novidade definitiva para te ajudar a encontrar a sua mulher de valor em pouco tempo. E para você fazer parte do grupo de homens que terá acesso a essa oportunidade em primeira mão, então clica no link que eu vou deixar aqui, em algum lugar. Não perde tempo. É isso. Um grande beijo. E eu te vejo lá no grupo. E eu te vejo lá no grupo.